Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nuno. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Antônio. Eu sou o pai do Nuno. Eu sou o filho do Antônio. E estamos aqui pra mais um vídeo do canal. De pai pra filho. E hoje vamos falar sobre os meus 5 pilotos favoritos de Fórmula 1, né? Que na minha opinião são os melhores. E os 5 que na opinião do Nuno são os melhores. É claro que pode ter piloto lá na lista do Nuno que estaria na minha, mas... É que viu assim... Exatamente. Na época. Mas antes de começar o vídeo... Recadinhos, não deixe o nosso canal na lista e a notícia para não perder ninguém. Muito bem, mais rápido... Mais rápido... Que o Carlos sai no GP da Austrália. Exatamente. Mais rápido que o Carlos sai no GP da Austrália. Mais rápido que a quebra do carro do Verstappen no GP da Austrália. Vamos começar, né, Nuno? Foi tarde, né? Vamos começar com o Nuno. Lembrando que o Nuno... Você fez do teu quinto preferido pra baixo? Sim, senhor. Então vamos lá. Em quinto lugar, Nuno... Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen, o finlandês, né? Finlandês. Quantas vezes campeão do mundo? Foi uma vez só, em 2007. Em 2007. Um ponto. Um ponto? Ganhou por um ponto. Um ponto. Beleza. Quantos GPs ele disputou? 342 GPs. 342 GPs. E ele ganhou quantas corridas, Nuno? Ele tem 21 vitórias. Então, tá bom. Se ele tem 21 vitórias, ele deve ter... 18 polis. 18 polis positions. Muito bem. Um piloto que eu vou dar particularmente a minha opinião. Eu vi correr. Era um piloto rápido. Era um piloto centrado. Mas não estaria na minha lista. Mas está na lista do Nuno. Porque o Nuno acompanha há menos tempo. Porque, cara, quantos pilotos você viu, cara? É, eu vi muito piloto. Você viu o Piquet, Frosty, Senna, Chumac. Eu vi até o Satoru Nakajima. Eu vi até o pai do Verstappen, o José Verstappen. Que, pelo amor de Deus, como era ruim, velho. Como ele era ruim. Uma lenda. É uma lenda. É uma lenta. Uma lenta. Exatamente. Em quarto lugar. Outro campeão do mundo, Max Verstappen. Em Max Verstappen, com três títulos mundiais, é isso mesmo? Nascido aonde? Na Bélgica. Que corre pela bandeira? Da Holanda. Muito bem. Com três títulos mundiais seguidos, né? Atual tricampeão mundial, né? Campeão em 21, 22 e 23. Quantos GPs? 178 GPs. Quanto? 188. 188 vitórias? 56. Polly Positions? 35. 35. Max Verstappen, que estaria entre os meus top 15? Top 15. Entre os meus top 15, claro. Que você viu, claro. Que eu vi. Top 15 que eu vi. É um bom piloto, gosto, arrojado e tal. Mas estaria no meu top 15. Em terceiro lugar no não. O Fernando Alonso. Fernando Alonso que foi campeão duas vezes, né? Um milhão de anos já na Fórmula 1, né? E eu vi ele ser campeão aqui uma vez. Eu vi ele correr e ganhar corrida e tal. Já vi. Já vi. Muito bem. Quantos GPs? 384. 384. 384. Vitórias? Ele tem 32 vitórias. 32 vitórias. Vitória pra caramba, né? E quantas polis? É muito GP. É. 10% dos GPs que ele correu um pouco menos, né? Ele tem 384 ganhando 32. É um pouco menos de 10% dos GPs. Então, se você for fazer a conta, cada 10 corridas que ele disputou, ele ganhou uma. Mas já não ganha tem 10 anos, né? É. Bom. Quantas polis? Ele tem 22 polis. 22 polis. Aí já cai pra 5% das corridas que ele disputou. Ele conquistou uma pole position. Muito bem. Fernando Alonso que estaria entre os meus top 20. Top 20. Top 20. Né? Ele não acha. Ele não acha o Alonso melhor que o Max. Não acha o Alonso melhor que o Max. Não acho. Acho que o Max é mais piloto que o Alonso. Acho mesmo. Mas vamos lá. Em segundo lugar, Nuno, não. Sebastian Vettel. Sebastian Vettel. Esse estaria no meu top 15, top 10. Olha lá, hein? Estaria. Sebastian Vettel, que foi campeão quantas vezes, Nuno? Foi 4 vezes. 4 vezes campeão mundial? Seguidas. Seguidas, né? Maravilha. Quantos GPs? 300. 300 GPs cravados? 300 GPs cravados. Quantas vitórias? 53 vitórias. 53 vitórias. A cada... Cada... 6 corridas ele ganhava uma. Caramba. Quantos pole positions? 57. 57 pole positions. Baita de um piloto. Sim, estaria entre os meus top 15. Fácil. E nós vamos para o primeiro lugar do Nuno. Primeiro lugar do Nuno. Quem é, Nuno? Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. O que estaria entre os meus top 10? Quantos títulos? Ele tem 7 títulos. 7 títulos mundiais. Quantos GPs, Nuno? Ele tem 335 GPs. 335. 335. Quantas vitórias? 103 vitórias. Caramba. A cada 3 corridas, praticamente, ele ganha uma. E a mesma coisa acontece com as polis. Quantas polis, Nuno? 104 polis. 104 polis. A mesma coisa. A cada 3 corridas, uma pole. E olha que ele não ganha 3 anos. Né? Quase. Quase 3 anos. Ele não faz uma pole... Ele fez o ano passado, pole. Fez na Hungria. Fez uma pole na Hungria o ano passado, é verdade. Milagre. É, mas ele fez uma cagada na largada. Pelo amor de Deus. Desculpa aí. Mas vamos lá, né, Nuno? É isso. Vamos lá. Agora vamos para o... Lewis Hamilton que está entre os meus top 10. 10? Não, top 5. Não, não tá, não. Não tá, não. Será que é difícil tirar um desses pilotos que estão aqui para colocar ele? E eu tive dificuldade de numerar em ordem os meus pilotos. Eu fiquei surpreso quando você me mostrou. É. Então, gente, não levem muito em consideração os meus pilotos na ordem que estão. Estão mais ou menos equilibrados, entendeu? Porque tem momentos que eu acho... Tem dias que eu acho que um é melhor que o outro. É, também. Entendeu? Tem dias que eu acho que o Senna é melhor que o Hamilton. Tem dias que eu acho que o Schumacher é melhor. Tem dias que eu acho que o Senna é melhor que o do mundo. Então... Dias e dias, tá? Eu tô meio de lua. Então, em quinto lugar, ele, o austríaco, Nick Lauda. Esse corria muito. O cara tem três títulos mundiais. Tem 177 GPs, 25 vitórias e 24 pole positions. E tem aquele título lá, né? Daquele ano que... Que aquele lá, se não fosse assim, bem... Ele não queria correr aquela corrida, mas tudo bem. Passou, passou, passou que o James Hunt ganhou. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, tem um filme... Rush. Rush. I bound. Rush. I bound demais. Com o Chris Hesworth. E é muito bom esse filme. Conta a história desse ano, dessa disputa entre o Nick Lauda e o James Hunt. Ele conta todo o duelo deles, né? Vindo da Fórmula... 3. 3. Fórmula 3 mil, sei lá o quê. Conta tudo isso. É bem legal o filme. Vale a pena. Não sei onde tá, em que plataforma, mas se vocês derem o Google, aparece. Quarto lugar. Que tem momentos que eu acho que é 2. Tem momentos que eu acho que é 3. Tem momentos que eu acho que é 4. Pra hoje. Nelson Piquet, o brasileiro... Júnior. Não. Que Nelson Piquet Júnior? Tá doido. Nelson Piquet. Brasileiro Nelson Piquet. 3 títulos mundiais, tá? 3 títulos mundiais. 208 GPs. 23 vitórias. E 24 pole positions, tá? Gosto muito do Piquet. Acho um baita de um piloto. Um baita acertador de carro. Entendeu? Um piloto rápido, constante. Gosto muito. Terceiro lugar. Aí começa... Vai começar a encrenca. Entendeu? Vai começar a encrenca porque o Nuno falou. Não, eu não acredito que você fez isso. Eu falei. Eu acredite. Não, não acredito. Vamos lá. Terceiro lugar. Mikael Schumacher. Sim. Piloto com 7 títulos mundiais. 308 GPs. 91 vitórias. E 68 pole positions. O Nuno falou assim. Mas pai, em terceiro. Hoje é terceiro lugar. Amanhã pode ser que não seja a segunda. Amanhã pode ser que seja a quinta. Mas pra mim, hoje ele é terceiro lugar. Schumacher que é um baita de um piloto. Não tenho o que dizer. Eu ainda não acredito que você pôs em terceiro. Aqui entre nós. Olha. Tem título aí que ele tem que agradecer ao Barrichello, tá? Que o Barrichello que acertava o carro pra ele também. Olha, eu não vou negar não. É um amigo, né? Vou desbatear. Legal. Segundo lugar. Segundo lugar. Segundo lugar. Quem está à frente do Schumacher? O francês Alan Prost. Com quatro títulos mundiais. O Alan Prost. 202 GPs. 51 vitórias e 33 polipositions. O professor Alan Prost. Quatro títulos. Quais títulos? Quatro títulos. Ele... Cara, ó. Não vamos colocar esse título aí. Esse título aí que é meio encrenca. No regulamento dizia que o carro não pode voltar depois de morrer. Não pode ter ajuda pra voltar a corrida. Bom, deixa pra lá. Você não ganhou o título no ano seguinte, bate pra mim. Vamos lá. Alan Prost, um baita de um piloto. Um piloto sensacional. Acertador de carro. Constante. Bom mesmo. Muito bom. Então, em segundo lugar, fica Alan Prost hoje. Hoje fica Alan Prost. Em primeiro lugar, aí é uma coisa que aí é inconstante. É constante. É constante. Primeiro lugar, pra mim, é constante. Lembrando que são pilotos que eu vi correr. Filhos que eu vi correr e pilotos que o Nuno ouviu correr, tá? Já lhe coloca um pouco pra um alto uns 5 anos só. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, aí... Não tinha como ser outro. Não tem como ser outro. Ayrton Senna da Silva. Piloto brasileiro, três vezes campeão mundial. 162 GPs, apenas 162 GPs. 41 vitórias. Ele tá naquela casa do... Cada quatro corridas, uma vitória. 65 polypositions. O que falar do Ayrton Senna? Não tem o que falar do Ayrton Senna, meu. Não tem nada. Não tem nada. Não acho. Nada. O cara foi o melhor piloto da Fórmula 1. Ele cruzou. Cruzou linhas. Cruzou. Recordes. Se não tivesse sido aquela fatalidade, a gente não sabe quantos mais recordes ele teria quebrado, quantos mais títulos ele teria ganho. Mas é isso. Na minha opinião, em primeiro lugar, Ayrton Senna da Silva. Ficamos por aqui. Um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.